Tá nervoso? Aqui no Vermais a gente vai te ensinar nessa terça-feira que não é só pescar que resolve esse problema não. Um casal vem mostrar pra gente exercícios específicos pra livrar você da ansiedade e do estresse. E ainda, vamos falar do Festival de Cucas de Blumenau? Vamos te mostrar uma receita de cuca de banana com farofa, saída quentinha do forno, que você não vai querer perder. Já sabe, é 1h20 da tarde, aqui na tela da RIC TV Record, no nosso Vermais. Obrigado.